Eu te quis ir Eu te quis ir Eu te quis ir Não vou tomar o amor Para o Senhor Para o Senhor Let me just sing! E me engoa em mim Como é louca Oh, 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 oh Sabo, eu estou Eu não me engano, eu não me engano 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 Eu não me engano Oh, 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 oh Be me for my peace No, 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 no Oh, 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 oh Salvo, I told Música Música Sudahmu Alam pagi Lalu 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 Sudahmu Lalu 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 Hulu Música Hulu 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 Saúde!